O que eu faria no seu lugar? Essa responsabilidade é do instalador. É do instalador em marcar no checklist todos os pontos, marcar, documentar, relatar e, no final, pegar um feedback do cliente. Aí, sim, eu posso ter ali um formuláriozinho de pesquisa que faz parte do checklist do instalador, que é pegar com o cliente aquela pesquisa, aquela avaliação, nem pesquisa, aquela avaliação. Então, o cliente vai responder e vai assinar, por exemplo. Mas o instalador vai ter que fazer isso. Ó, fulano, cliente, terminei aqui de instalar. Instalei, tudo bonitinho, agora eu vou te explicar. Segunda etapa, a primeira etapa do checklist, faz a instalação, parará. Segunda etapa, explica para o cliente. Terceira etapa, pede o formulário de avaliação com o cliente. Então, instalei, está aqui, te expliquei, agora eu preciso que você preencha esse formulário aqui, avaliando como que foi. Ó, aqui, esse primeiro item é aquele ponto que está lá em cima. Esse segundo é aquilo ali, o terceiro, apagarapapá. Aí sim, então, o cliente, ele está fazendo parte do teu processo. Ele faz parte. Mas eu não posso passar a responsabilidade disso para ele. Entendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí